Atenção, foi dada a partida para o sexto par do programa, boa largada. Plaza Toro tem uma cabeça, um pescoço de vantagem para Great For Game, correndo em segundo, em terceiro colado a cerca interna, vai aparecendo muito gosto, cruzam o vencedor na primeira passagem. Na ponta, Plaza Toro, um corpo inteiro de vantagem, Great For Game, correm em segundo, vão contornando a curva do relógio, dão início a pequena reta do hospital, Plaza Toro mantém um corpo inteiro para Great For Game, correndo em segundo, por dentro, corre em terceiro o muito gosto, a cabeça em quarta, lá por fora, real time, na última colocação, vai atuando o furacão do piscis. Assim, vão contornando a curva do hospital, vão dar início a reta do aposta, Plaza Toro mantém um corpo inteiro de vantagem, Great For Game, corre em segundo, por dentro, em terceiro, vai atuando o muito gosto, na quarta colocação, a cabeça em real time, em última, dois e três corpos, corre o furacão do piscis. Passam da primeira para a segunda metade da reta oposta e Plaza Toro mantém um corpo sem luz de vantagem, lá por fora, Great For Game, corre em segundo, por dentro, em terceiro, corre o muito gosto, a real time, sempre a cabeça correndo em terceiro, furacão do piscis, a dois e três correm na última colocação. Assim, eles vão terminando a segunda parte da reta oposta e na ponta, Plaza Toro mantém um corpo, um de luz de vantagem, lá por fora, Great For Game, corre em segundo, vão dar início a variante, Plaza Toro tem um corpo inteiro, Great For Game, corre em segundo, em real time, volta a tentar a terceira colocação, assim, passam da primeira para a segunda metade da variante e, por dentro, Plaza Toro mantém um corpo sem luz de vantagem, para Great For Game, corre em segundo, muito gosto, corre em terceiro, ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, o Plaza Toro vira na frente e mantém um corpo inteiro de vantagem, Capofora, Great For Game, corre em segundo, tentando encurtar e lá por dentro, Plaza Toro mantém um corpo inteiro de vantagem, para Great For Game, corre em segundo, vão cruzando a seta de 200 metros finais e Plaza Toro saiu tirando, dois e três e quatro, traz a vitória, segurada, vai folgando progressivamente o Plaza Toro, vários corpos de vantagem, Great For Game em segundo, cruza a faixa final, Plaza Toro, Great For Game, furacão do piscis, muito gosto, chega agora em real time. Vamos aguardar o placar. Largou, tomou a frente, levinho aí com o L.S. Machado.